Eu conheço uma história que é atribuída ao Osho, mas eu na verdade não tenho certeza se foi ele que disse isso. E a história diz assim, que um dos seguidores de Osho perguntou para ele qual era o melhor caminho para a iluminação. E o Osho respondeu assim, ah, você tem duas opções, ou você senta e medita, ou arrume um relacionamento. Sem tempo, sem distância, no todo e no ínfimo, infinito, bem perto, escrito no seu destino, independente de condições, pessoas, caminho ou momento, aqui e agora, em cada batida do seu coração, o seu estado natural é ser felicidade. Eu gosto de entender a vida da seguinte maneira, nós somos todos uma extensão de Deus, seres espirituais eternos e perfeitos, vivendo uma experiência na terra, vivendo uma existência terrena. Eu posso dizer também que somos a extensão do amor, a extensão da paz, a extensão do poder, vivendo aqui e experimentando como é ser um ser humano, dentro deste personagem que você escolheu viver desta vez. E aqui na existência terrena, a gente passa por muitos desafios, e todos os desafios têm um único propósito, nos conduzir ao entendimento de quem nós realmente somos. Porque quando a gente chega aqui e encarna esse personagem, ao longo da nossa vida, principalmente nos primeiros anos de vida, e depois, daí pra frente, sempre, nós somos ensinados a acreditar que somos o personagem. Então, nossos pais, nossos educadores e toda a sociedade diz pra você, você, no meu caso, é a Cátia, você é menina, você é brasileira, você é pobre, você é isso, é aquilo, e tantas coisas que se atribuem a nós. E a gente acaba acreditando nisso. E a gente acaba se esquecendo de onde veio e quem é de fato. Bom, então a vida, esse grande professor que a gente tem, vai nos conduzir de volta à realização de quem nós somos. E isso se chama autorealização. Autorealização é uma palavra mais moderna pra a palavra iluminação, que se usava mais antigamente. Então, o que é autorealização? É você, a si mesmo, auto, notar, perceber quem você de fato é. E quem você de fato é? O ser espiritual, eterno e perfeito, aqui. Experimentando essa roupa de gente, de personagem, de pessoa, vivendo aqui suas experiências. E a vida vai nos colocando, dia após dia, um desafio depois do outro. É como se a vida fosse um jogo. Esse tipo de jogo de tabuleiro que a gente jogava quando era criança, joga o dadinho, anda as casinhas. Da mesma forma, a gente, extensão do amor, da paz e do poder, escolhe o bonequinho. Eu escolhi o bonequinho Kátia. Qual foi o bonequinho que você escolheu? E a gente vai andando ali nas casinhas, jogando o dadinho e caindo nas casinhas. E temos as casinhas dos desafios. Existem os desafios financeiros, que todo mundo passa, mais dia, menos dia. Dificuldade de pagar a conta, ou o desejo de ter alguma coisa, e a batalha para conseguir aquilo, ou a sua profissão, seu emprego. A gente tem os desafios de saúde, sobre os quais eu falei no mês de abril. A gente tem os desafios com a gente mesmo, que são os desafios da autoestima, da nossa autoimagem. E a gente tem os desafios de relacionamento. Quem não tem desafio de relacionamento? Todas as pessoas. Seja relacionamento de casal, relacionamento profissional, aí no seu trabalho, relacionamento de família, de mãe, de filho, entre amigos. A coisa que a gente mais faz, principalmente nós brasileiros, é nos relacionarmos. E cada pessoa, para nós, de alguma forma, representa um desafio. Alguns desafios são desafios mesmo, que exigem que a gente encontre alguma coisa dentro de nós, para conseguir superar aquilo. Bom, eu acho que é por isso que a tal historinha do Osho, que eu contei na introdução desse vídeo, pode ser muito verdadeira. Porque, para a gente encontrar a autorealização, a gente pode fazer como faziam os monges, ou até mesmo hoje, pessoas religiosas fazem. A gente pode se isolar, buscar um lugar para dedicar a vida, a oração, ao jejum e à meditação, ou a gente se coloca na vida, aceita tudo o que a vida traz e encara todos os desafios. Então, agora, nesse mês de junho aqui, eu quero dedicar todos os vídeos do mês de junho ao desafio dos relacionamentos. Eu vou responder algumas perguntas e vou relacionar essas perguntas, através das minhas respostas, com o meu estilo de vida. Na minha vida, ao longo dos meus quase 50 anos agora, eu fui, aos poucos, aprendendo a me relacionar. E aprendendo o quanto os relacionamentos nos ensinam. O quanto o relacionamento pode fazer sair de mim o entendimento. E desses entendimentos que eu tive, eu escolhi uma forma de compreendê-los na forma de leis dos relacionamentos. Então, ao responder as perguntas ao longo deste mês, perguntas que já foram selecionadas, perguntas que já muita gente veio me mandando ao longo dos últimos meses, as respostas vão ter a ver com estas leis. Aquilo que eu chamo de leis que regem os relacionamentos humanos. E até agora, eu encontrei sete leis. E vivo minha vida nos relacionamentos seguindo essas leis. E assim como tem dado muito certo para mim, eu espero que te ajude também nos seus relacionamentos, como lidar com eles e o que é mais importante, como, a partir deles, encontrar a sua autorrealização. Perceber de fato quem você é, este ser maravilhoso. Extensão do amor incondicional. Extensão do estado de paz profundo. E extensão do poder de manifestar a vida que você quiser. Um último aviso aqui para você. A gente está bem no comecinho do mês de junho. E este mês, pela primeira vez, eu vou realizar um retiro online, que vai acontecer durante o feriado de Corpus Christi, do dia 11 ao dia 14 de junho. Então, se você quer participar, se você quer pelo menos saber como funciona, clique no link que está no descritivo do vídeo, que lá tem toda a descrição como vai funcionar o retiro. A gente está nos últimos momentos de inscrição, as inscrições terminam no dia 6 agora. E eu espero te ver lá, no primeiro retiro online com Kátia Simeonato, o retiro Sentir-se Bem, que tem tudo a ver com relacionamentos. Um beijo. Kátia Simeonato, Amém.